No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, para mudar essa situação que aí está, para acabar com essa fraqueza, debilidade, para acabar com essa enfermidade, com essa miséria, com essa situação crítica que você tem vivido. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre. Onde quer que você me ouve, de dentro de uma prisão, num hospital, numa clínica, perdido em meio às drogas, seja livre agora. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Muito bem, nós temos falado sobre o texto de Jeremias, capítulo 12. Se você quiser, você pega a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E o que nós vemos aqui, que aconteceu naqueles dias de Jeremias, é o que tem acontecido ao longo da história da humanidade. Sempre que uma pessoa que vive na justiça, uma pessoa que vive de acordo com a vontade de de Deus, temente a Deus, que tem observado os seus mandamentos, que tem trilhado nos seus caminhos, quando essa criatura ou essas criaturas são pegas pelos problemas, pelas dificuldades, pessoas, pelos seus desertos, especialmente, normalmente, essas pessoas, temente a Deus, começam a reclamar, lamentar do porquê, do porquê elas estão sofrendo. E os outros, que são maus, que vivem uma vida desregalada, uma vida totalmente sem qualquer consideração para com o Altíssimo, e ainda assim prosperam. Jeremias também tinha esses questionamentos, Jeremias também pleiteava, pleiteava que não era justo, não era justo que ele ou os seus companheiros, o seu povo que vivia de acordo com a palavra de Deus, sofressem, sofressem situações desagradáveis, enquanto aquelas pessoas que viviam uma vida no pecado, tinham uma vida regalada. Olha só, na oração que ele fez a Deus, ele disse assim, olha só o texto, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, olha só, nós estamos aqui lendo, falando numa linguagem mais atualizada, porque na linguagem mais antiga da fiel, é mais difícil para as pessoas que não tem entendimento entenderem. Então eu queria que você, que todos entendessem, que nesta oração, Jeremias, Jeremias, trazia contigo um pleito, uma necessidade, um clamor pela justiça. Olha só, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, olha só, o meu caso, que caso é esse? Jeremias não estava pedindo para Deus matar os seus inimigos, para Deus acabar com os seus inimigos, não, ele estava pleiteando a sua causa e a causa dos justos. Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão, é claro, quem vai discutir com Deus vai ganhar. Mas eu preciso, olha só, ele insiste, ele insiste dizendo, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Olha só, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. quer dizer, esse pleito, esse clamor, essa súplica de Jeremias, com certeza é a súplica, o clamor de muita gente que não tem coragem para rasgar o verbo e falar assim com Deus. Mas Jeremias era um homem dedicado a Deus, foi um homem dedicado 100% à causa do Altíssimo. Então, ele fala, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. aí ele começa, por que os maus ficam ricos? Por que os injustos prosperam? Por que os desonestos, os corruptos, os ladrões, os bandidos conseguem sucesso? Olha só, que perguntas, hein? Duras, né? Não, são perguntas corretas. Porque quem vive, quem vive na justiça, é óbvio que odeia a injustiça. Quem vive na injustiça, não está nem aí. E até porque as pessoas que vivem na injustiça, não tem ética. Não tem ética. Por exemplo, você é uma pessoa que vive na justiça, você é uma pessoa correta e tal, faz tudo certinho. E você vai negociar com uma pessoa que é desonesta? Então, você, por questão de ética, você fala a verdade. Mas, a pessoa que vive na injustiça, só fala mentira. Ela engana. Ela é dissimulada. E você, você não tem como reagir, se defender, digamos assim. Você fala a verdade, a verdade prevalece. Mas, num negócio, às vezes, a pessoa, quando fala a verdade, a outra se aproveita disso, tira vantagem e consegue ter sucesso. Não é verdade? Pois bem, muitas pessoas dizem assim, realmente, você vê, eu vivo na fé, poxa, eu vivo de casa para a igreja, da igreja para o trabalho, ou de casa para o trabalho para a igreja e tal. A minha vida está envolvida com as coisas de Deus, com as coisas do Altíssimo. Eu procuro andar na luz, eu procuro andar dentro de um padrão ético, de justiça. Eu, se eu não posso ajudar as pessoas, mas, pelo menos, eu não procuro atrapalhar. Se eu puder ajudar, então, eu vou ajudar. E eu tenho ajudado dentro das minhas possibilidades, dos meus limites. Mas, eu sou uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. E a minha vida não sai disso, não sai dessa mesmice. É uma vida mesquinha, é uma vida triste, é uma vida apertada. Puxa, eu tenho que vender o almoço para comer o jantar, coisa dessa natureza. Mas, eu vejo o meu vizinho, meu amigo, meu conhecido, vivendo na sujeira, vivendo no pecado, na impiedade, sendo desonesto, sendo mal, cruel às vezes. E, ainda assim, esse pessoal consegue sucesso. E muitos ficam até ricos. Como é que pode? Então, realmente, é um questionamento, até com razão. Pessoa que vive na fé, na justiça, mas tem esse questionamento, tem até razão de reclamar. Só que, só que, Deus não é culpado por esses problemas, por essas injustiças, por essas situações que acontecem no mundo. Ele não é responsável. Deus, ele respondeu a Jeremias, como é que você, Jeremias, se cansa apostando corrida com os homens? Como é que você vai correr com os cavalos, dos que andam a cavalos? Quer dizer, isso é uma linguagem atualizada. Ele disse, na palavra mais literal, Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? O que que quer Deus falar com isso? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Em outras palavras, Deus está falando assim, olha, presta atenção. Se você estiver se nivelando a este mundo, se você estiver olhando numa posição horizontal, uma condição horizontal, quer dizer, olhando para os outros, olhando para o vizinho, para o amigo, para o parente, para as pessoas que são pecadoras, mas prosperam, as pessoas que são más, mas têm sucesso, para as pessoas que são ladras, mas prosperam, se tornam ricas. Se você fica olhando para esse pessoal, você vai acabar perdendo, você vai acabar sendo atropelado. Por quê? Porque você está pensando como pensam as pessoas deste mundo. E eu não estou nem aí para isso, porque eu sei que há muitas injustiças na Terra. Eu sei que há muitas, muitas coisas erradas. Mas vai chegar o dia em que eu vou julgar as pessoas. E aí nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Ninguém vai ficar imune ao meu julgamento. É só você esperar, é só você confiar, você continuar vivendo na justiça e confiar, porque um dia nós vamos julgar tudo isso que está aí. Mas por enquanto, por enquanto, meu filho, minha filha, por enquanto, olhe para a sua condição, olhe para a condição que eu te dei. Tudo bem que você está passando apertado, que você está vivenciando uma injustiça, etc. Mas veja as suas condições, olhe para si. Veja a diferença entre você e esses pagãos ou esses ímpios, pecadores. Veja a diferença. Você tem a mim, como senhor, como parceiro, como aliado. Você tem a mim. E eles? Quem eles têm? Quem rouba é do diabo. Quem mente é do diabo. Quem faz mal aos outros é do diabo. Então, a parceria que esse pessoal injusto tem é com o inferno. Mas você tem a mim. Em outras palavras, eu dei a você, eu dei a você asas de águia, para que você não venha competir com os homens, que você venha competir com aqueles que são velozes, como no caso o cavalo. Qual é a vantagem da águia para o cavalo? Eu lembro toda. O cavalo corre muito, mas a águia voa. Então, eu dei para você asas da fé, para você conquistar. Há promessas que eu dei para o meu povo. O povo que vive na justiça, o povo que é justificado pela fé, o povo que anda de fé em fé, tem direito à prosperidade e riquezas. Tem direito. Não precisa ficar reclamando, lamentando e olhando para o vizinho. Pode prosperar. Pode ficar rico. Claro que pode. Desde que anda comigo, desde que tem aliança comigo, tem direito a tudo que eu criei. Todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata, tudo que existe em todo o mundo é meu. E eu dou àquele que crê, aquele que corre atrás, aquele que usa as asas da fé para tomar posse. Não precisa roubar, não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa ser desonesto, nada disso. Na parceria comigo, tenho o direito de ter todas as coisas. Meu filho veio ao mundo para trazer vida e vida com abundância. Então, você tem direito à vida com abundância. Você não tem que ficar olhando para esse pessoal que vive na desonestidade. Você não pode ficar criticando os ricos que são ladrões. Não, deixa eles para lá, deixa eles roubarem. Um dia, você sabe, um dia, cedo ou tarde, eles vão ser julgados. E aí, nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Mas você cuida de si. Tome posse da sua terra prometida. A terra prometida que eu prometi a Israel, era a terra que emana leite e mel. Leite e mel. Então, não é terra de miséria, de secura, mas terra de leite e mel. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a resposta de Deus para Jeremias é a resposta para você que está me ouvindo aí, que também tem esses questionamentos. Você se cansa apostando corrida com os homens. Você vai perder. Você vai perder. Se você ficar olhando no sentido horizontal, você vai perder. Agora, você tem que ter a sua visão alargada, ilimitada, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Eu te salvei, eu te libertei, para que você fosse livre. Para que você não ficasse amarrado, simplesmente, a mesquinharias, a coisas insignificantes. Então, eu te dei as asas da fé. Onde você chega, onde você quiser. Você vai até onde você quiser. Sou eu que lhe dei essa fé. Agora, onde você vai chegar, é problema seu. Você que escolhe. O que você quer? Você quer alcançar altas montanhas? Altos montes? Você quer segurança? Você já me tem a mim como segurança. Agora, conquiste aquilo que você quiser. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que no Salmo 112, nós vemos que o justo, o justo, tem direito a prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas. Está escrito aqui, Salmo 112, versículo 3. Quer dizer, ele é próspero, ele é rico e, além disso, ele é justo. Ele vive pela fé. Ele é o meu parceiro, é o meu aliado, é o meu filho. Então, tome posse disso. Abra sua mente. Não fique aí com uma mente pequenininha, com os olhos limitados. Não olhe com os olhos da carne. Olhe com os olhos da fé. Eu te dei a minha palavra para você olhar com os olhos da fé, na minha palavra. Não com os olhos da fé da carne, que só vê o que é palpável. Só vê aquilo que se toca. Mas aqueles que olham com os olhos da fé, veem além daquilo que se vê. Eu te dei asas de águia para você conquistar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não é justo que nós tenhamos fé num Deus tão grande e vivamos uma vida mesquinha e miserável. Não é justo. Não é justo. Não que Deus seja injusto e nós sejamos justos. Ele nos deu condições. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que correr atrás. Porque se você tem uma visão pequena, limitada, você não vai ter coragem para fazer um grande investimento. Você vai ter coragem para fazer um investimento dentro daquilo que você, dentro dos seus limites. Dos limites dos seus olhos físicos. Agora, quando você tem a visão espiritual, então, não há limite para você. Não há limite para você. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre que nós não devemos limitar. Nós não devemos limitar o espírito. Nós não devemos limitar a nossa fé. Então, você tem que cair na real, ao invés de ficar olhando para a miséria dos ricos que se encontram perdidos no inferno, que se encontram presos nas garras do diabo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Aquele que vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Abra o seu entendimento. Abra a sua cabeça. Deus chamou você para coisas grandes, não para coisas insignificantes. E se você fica olhando para coisas insignificantes, você vai ficar perdido e vai morrer assim. Agora, se você olhar para as grandezas de Deus, você vai vê-lo na sua própria vida. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Graças a Deus. Senhor Justiça, para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, que só entram nos palácios para varrer o chão. Senhor Justiça, para quem serve a realeza e não tem lugar à mesa, Cata restos para comer, como se fosse um cão. Justiça, contra tanto mal que é feito, contra tanto preconceito, Tanta falta de Jesus no coração. Justiça, contra o ódio e violência, contra tanta indiferença, com a dor de um irmão. Vem, Senhor, a última esperança, de quem sofre, é o teu amor. Vem, Senhor, julga a nossa causa e acaba com essa dor. Vem, Senhor, que o povo te suplica, não aguenta mais. Vem, Senhor, ergue tua espada e traz a nossa paz. 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 Muito bem, nós vamos agora, então, ouvir testemunhos de pessoas que viviam com uma visão insignificante. Pessoas que estavam apostando corrida com os homens. E depois que conheceram a palavra de Deus, saíram desse nível baixo e partiram para voar com as asas da fé, as asas de águia. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Sérgio Hoffman e, antes de eu chegar na Igreja Universal, a minha vida era completamente destruída. Minha vida era completamente seca, como a raiz dessa árvore aqui. Eu cheguei com um problema nos vícios. Eu fui usuário de droga durante 10 anos. Viciado no crack, viciado na cocaína. Era viciado em bebida, maconha, álcool. Eu sofria com síndrome do pânico, depressão, angústia, desejo de suicídio constantemente eu tinha, insônia. Assim como essa raiz, eu não via futuro para a minha vida. Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava na noite. Um dos piores momentos que eu passei na minha vida, que eu lembro, eu estava desesperado já usando cocaína e já tinha passado uma noite acordado e eu precisava usar de qualquer forma. E na época estava muito frio, eu tinha um carro bem simples e esse carro não pegava. E aí eu acordei minha mãe e minha mãe acordou para empurrar o carro para me buscar droga, para me buscar cocaína. E depois dessa fase eu achei que ia melhorar, eu tentando com as minhas próprias forças e minha vida secava mais ainda. E foi quando eu conheci o crack. E aí no crack foi realmente o meu fundo de poço. E foi o meu fundo de poço e a oportunidade também. Porque eu estava numa noite já usando droga de sexta para sábado e de sábado para domingo. E aí eu liguei a televisão e na hora estava aparecendo uma oportunidade, um convite para mim até a igreja. E naquela noite eu estava no desespero total. Eu sentia que eu ia morrer aquela noite, porque metade do meu corpo já estava formigando, já as minhas pernas já estavam formigando. E um princípio de overdose, totalmente desesperado. E eu olhava ao redor e olhava para dentro de mim e eu me sentia assim, seco e sem futuro nenhum, sem força nenhuma. Quando eu recebi esse convite, que eu cheguei na Igreja Universal, o que eu achei mais bacana não foi porque eles não perguntaram o meu crédulo religioso. Eles começaram a falar da palavra de Deus. E realmente era o que eu estava buscando. No primeiro dia que eu vim, eu já me senti um conforto, eu já senti um alívio na minha alma. E aquela palavra que eu recebi, ela foi me fortalecendo dia após dia. Eu comi aquelas palavras dentro de mim e comecei a exercitar a fé que me foi ensinada. Uma fé inteligente. Eu cheguei aqui nesse estado, seco. E ali eu comecei a ouvir uma palavra que eu podia ter a vida transformada e que minha vida poderia dar fruto. Eu comecei a ter minha vida espiritual primeiro transformada. Quando mudou dentro de mim, começou a refletir fora. Eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, tive o meu encontro com Deus. Eu tive paz dentro de mim. Eu fui plantado no reino de Deus. E ser plantado no reino de Deus é a nossa comunhão para com Deus todos os dias. E aí começou a dar fruto. A minha vida financeira começou a ser transformada. De funcionário que eu era. Eu passei a ter a minha imobiliária. Hoje eu tenho o meu patrimônio. Hoje eu tenho o meu apartamento próprio. Nós moramos num apartamento de luxo. Hoje eu estou casado. Uma vida transformada na vida sentimental. Minha esposa também é uma pessoa transformada. A minha vida familiar também foi transformada. Eu não uso mais drogas. Vou fazer agora 17 anos já que eu não uso mais drogas. Então eu fui completamente liberto. Não que eu passei um tempo sem usar. Eu fui completamente transformado. Então eu não uso mais drogas. Então é assim, quando a gente está plantado no reino de Deus, a gente dá fruto. Então há uma transformação total e incompleta em todas as áreas da minha vida. Então é algo maravilhoso ver os frutos do reino de Deus. Meu nome é Bárbara. Antes de eu conhecer a Igreja Universal, a minha vida era assim como essa raiz. Era uma vida seca. Não tinha nada, não tinha sentido. Eu fui uma pessoa depressiva. Eu tentei suicídio por três vezes. Cheguei a frequentar outras religiões. Buscava incessantemente a alegria, a paz que eu não encontrava dentro de mim. Através de festas, baladas. Meus pais brigavam muito. O meu pai era alcoólatra. Eu brigava incessantemente com meu irmão. Eu não era feliz na vida sentimental. Eu trabalhava na época, estudava, fazia faculdade. Eu larguei tudo, deixei a faculdade, deixei o trabalho. Eu dormia 24 horas por dia. Eu não tinha prazer de viver. A minha vida era só dentro do quarto, do quarto para a sala. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Como eu não tinha perspectiva de vida, então eu era como essa raiz. Eu era uma pessoa seca, eu era arrogante, eu era extremamente orgulhosa, chata, prepotente. Eu achava que só eu que estava certa, que a opinião das pessoas não era importante. Por mais que eu recebia conselhos, as pessoas tentavam me ajudar de alguma maneira, eu achava que aquilo que eu fazia, os caminhos que eu seguia, eram os caminhos certos. Porém, continuava com a minha vida totalmente destruída, seca, sem perspectiva, sem nada. Diante dessa situação, cansada de tanto sofrimento, e depois, após eu ter tentado suicídio por três vezes, eu recebi um convite de uma tia minha, que já frequentava a Igreja Universal, e ela me fez um convite com muito carinho. A princípio eu resisti bastante, eu não queria de maneira nenhuma, mas eu acabei me rendendo e eu encontrei na Igreja Universal uma base pautada na Palavra de Deus, a fim de que todo o sofrimento que eu passava fosse cessado. A minha vida, que outrora era uma vida seca, era uma vida vazia, sem perspectiva, sem futuro, eu era uma menina jovem, na época eu tinha 20 anos, com um futuro brilhante pela frente, eu encontrei na Palavra de Deus todo o apoio, toda a força, e toda a alegria que eu precisava para eu poder vencer. E eu fui plantada na Palavra de Deus, e hoje a minha vida é uma vida totalmente transformada, é uma transformação da água para o vinho, não só na minha vida, como na vida da minha família também. Então, a faculdade que outrora eu havia abandonado, eu concluí, eu me formei, hoje eu sou empresária, tenho meu próprio negócio, há cinco anos já no ramo da educação, é uma área que eu estimo muito, eu amo o que eu faço, todo o vazio, a tristeza, a angústia que eu tinha dentro de mim, eu não tenho mais esse vazio, hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma menina feliz, eu sou uma menina alegre, porque eu fui plantada na Palavra de Deus. De todos esses frutos, o principal é o recebimento do Espírito Santo, porque a minha vida, que outrora era uma vida seca, assim como essa raiz, ela é hoje uma vida abundante, eu tenho paz, alegria, mansidão, e eu acho que acima de tudo a paz é o principal, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, por mais dificuldade que nós venhamos enfrentar no nosso dia a dia, a paz que existe dentro da gente, ela é capaz de fazer a gente vencer todos os problemas. Então, acima de tudo, a gente tem um encontro com Deus, a gente receber o Espírito Santo, a gente buscar, acima de qualquer coisa, esse Deus vivo dentro da gente. Uma raiz em terra seca. Qual seria as chances dela florescer? Nenhuma. E talvez a sua vida esteja assim, seca, sem expressão, e nenhuma perspectiva de um futuro. Jesus Cristo foi como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura, mas ele cresceu, floresceu e deu frutos. Ele veio de uma terra seca e se tornou a árvore da vida. Em qual área da sua vida está com uma terra seca? A família? O casamento? A vida financeira? Domingo. O clamor para que você deixe de ser raiz em terra seca e tenha uma vida frutífera. Às seis horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às nove e meia, na grande concentração de fé e milagres, com as sete orações. E ao cair da tarde, às dezoito horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. A união está nos seus momentos finais e há sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Matalhas estão sendo vencidas pela fé e nos conseguem romper. Perdão e misericórdia muitos estão a receber. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar do sacrifício pra pôr um fim pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. o altar é para isso. 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 É o lugar do encontro com Deus pra quem quer se encontrar. A gente está orando como o fim E uma mão As fotos do altar de Deus Corações estão sendo quebrados Tantas vidas mudadas por Deus Nunca mais eles serão os mesmos Depois que o fogo do altar se acendeu O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é para isso 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 É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é para isso O altar é para isso É ali que o desprezado descobre que tem valor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é para isso 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 É o lugar do encontro com Deus 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 Eu tinha vícios Eu me relacionava com muitas mulheres No mundo da prostituição Eu não dormia bem à noite Minhas noites de sono Não podia dizer que era de sono E sim pesadelo Fora o fato de não dormir bem Às vezes eu tinha vontade de pegar minha filha E tacá-la na parede Completamente explosivo Não tinha educação nenhuma Não tratava bem meus pais Minha esposa Quem quer que seja Buscava felicidade Paz em tudo Mas nunca era preenchido Nunca era saciado Quando eu cheguei na igreja Eu comecei a ouvir Sobre o Espírito Santo Comecei a ouvir muito Falar muito sobre obediência Não entendia por quê Porque assim que minha esposa Me convidou para vir Olhando os resultados da minha vida Como é que era Eu falei Eu vou dar uma chance Se Deus existe Eu vou dar uma chance Realmente para Ele agir na minha vida Eu comecei a observar o prazer Que as pessoas tinham Para falar do Senhor Jesus Do Espírito Santo Ouvi que falou Que o Espírito Santo Preenchia esse vazio Eu comecei a desejar Naquele momento Eu fui batizado Com o Espírito Santo A alegria Ela tomou conta de mim Eu tinha certeza Que Deus era comigo O vazio Eu já não tinha mais Eu chorava Eu ria E o momento Que eu fui batizado Com o Espírito Santo Eu tinha um desejo imenso De sair na rua E contar para todo mundo O que tinha acontecido comigo Porque eu assisti O parto dos meus dois filhos E achava que eram Os momentos mais importantes Da minha vida Mas nada foi comparado O dia que eu fui batizado Com o Espírito Santo Eu lembro como se fosse hoje Foi o melhor dia Da minha vida A certeza De que eu estava salvo A certeza De que eu era mais uma pessoa Que estava com Um nome escrito Num livro da vida Parei de falar palavrão Comecei a ter domínio próprio Pensar muito mais Nas minhas atitudes Antes de executá-la Passei a ter muito mais amor Um amor diferente Pelo que eu tinha Pela minha esposa E pela minha filha Um amor de Deus Realmente E eu passei A fazer tudo aquilo Que eu não fazia Com a minha esposa Com os meus filhos Dar mais valor A minha família Passei a ser um bom filho Meus pais Hoje eles percebem Que houve muita mudança em mim Todos ao meu redor Percebem que eu sou Uma nova pessoa E tudo isso Graças ao Espírito Santo Meu nome é Francesca Tenho 36 anos Eu tinha maus olhos Não conseguia Ter um relacionamento Muito bem Com a minha família Eram muitas brigas Dentro de casa E por eu ter esses maus olhos Eu achava que Tudo o que as pessoas faziam Era de mal pra mim Eu achava que elas nunca Iam ter uma amizade comigo Então eu achava que Por trás elas ficavam falando mal Que elas não gostavam de mim Eu achava que a minha mãe Gostava mais das minhas irmãs Do que de mim E nisso Eu me tornei Uma pessoa mais fechada E quando alguém Viesse me falar comigo Eu já respondia Assim Muito grossa Muito ríspida E daí Alguns minutinhos Eu estava brigando Com a pessoa Eu não entendia Eu não sabia o porquê Daquela situação Eu achava que ninguém Ia me dar valor Que ninguém gostava de mim Então eu preferia assim Morrer Do que estar vivendo Aquela vida ali Então eu tentei Me matar três vezes Eu já me joguei De carro Eu já tomei Peguei venenos pra tomar Cortar os pulsos E aí foi uma vida muito difícil Uma época muito difícil pra mim E ao chegar aqui Foi que eu fui perceber Que eu precisava Do Espírito Santo Que eles tão tão falavam Do Espírito Santo Pra que eu pudesse ser feliz Eu decidi Sair e me desligar do mundo E se envolver mais Com as coisas de Deus Então eu passei a entrar No blog do Bicho Macedo Eu passei a ler mais a Bíblia E ali por eu ter Tirado a minha vontade Deixar a vontade de Deus Trabalhar em mim Eu consegui receber O Espírito Santo E ali eu vi Que foi uma força Que eu nunca senti Uma alegria Que eu nunca tive Eu percebi Que eu tinha valor E dali eu vi Que eu não estava mais sozinha Que eu já não era Mais uma pessoa triste Angustiada Com raiva de todo mundo Eu não tinha O desejo mais de se matar Porque aquilo foi preenchido O vazio que eu tinha Foi preenchido A mudança começou De dentro pra fora O meu interior foi renovado Foi limpo Eu não tenho mais mágoa Eu não tenho mais ódio De ninguém Eu não quero se matar Eu quero viver Eu não tenho nenhum desejo De morrer Muito pelo contrário Eu quero viver Sou casada Sou fiel ao meu esposo Amo meu marido Meus filhos Mas o meu maior tesouro É o Espírito Santo Meu nome é Aloysio Pinheiro Tenho 34 anos E minha vida não tinha sentido Porque eu tinha muitos traumas Do passado Desde a minha infância Todo o histórico familiar Que eu fui carregando Isso veio me prejudicando Ao longo do tempo Do meu desenvolvimento Do meu crescimento Até a vida adulta Tanto é que eu vivia Angustiado Triste Sofrendo Depressivo Não tinha sentido Nada me preenchia Nada me trazia ânimo Satisfação Vivia com medo Medo de tudo E isso me trouxe Muitos prejuízos Principalmente No relacionamento Com as pessoas Relacionamento Com família Com amigos No trabalho Em casa Na escola Em todo lugar Em todo lugar que eu ia Tinha um problema De relacionamento Era uma pessoa Ciumenta Uma pessoa depressiva Orgulhosa Acima de tudo Não enxergava O lado Do meu semelhante Só enxergava O meu lado Aquilo que me satisfazia Primeiro Não observava O outro As necessidades Do outro Eu já frequentava A igreja Com a minha família Eu já vinha desde novo Desde criança Porém Eu via neles Uma transformação Mas em mim Não tinha Até que chegou um momento Que eu não aguentava Mais aquilo De viver De viver uma aparência De estando na igreja Mas não tendo Um alimento Um encontro com Deus Uma paz interior Eu precisava disso E foi aí No despertar De uma consciência No despertar De um Dessa fé Que eu tive Um encontro com Deus Que eu vi Que era necessário Ter o Espírito Santo Em minha vida Para que Essa deficiência Essa carência Fosse transformada Fosse preenchida Dentro de mim Que era isso Que estava faltando Para mim Um relacionamento Vivo Com Deus Sacrificando Meus dias Meus horários Para ler mais a Bíblia Para orar Para jejuar Para me abdicar Das coisas do mundo Da minha rotina O que que eu fiz Renunciei O meu eu Renunciei A minhas vontades A vontade De dormir mais De descansar Na frente De uma televisão Ou de navegar Pelas redes sociais Eu renunciei Tudo isso Sacrifiquei Aquele ego Para fazer A vontade De Deus Até que um dia Eu estava Numa quarta-feira Na igreja Buscando E veio Para mim Dentro da minha Consciência Uma voz Que dizia Olha Eu me senti O mais Pecador Dos homens O mais Necessitado De Deus E ali eu vi Que Deus Estava ali A minha frente Me dando Uma oportunidade O meu ser Se transbordou De alegria Mas não Aquela alegria Do entretenimento Não Uma alegria Verdadeira Uma paz A certeza Da minha salvação Da redenção Da minha alma E do perdão Dos meus pecados E essa transformação Se refletiu Na minha vida Comecei a observar Essa transformação Meus relacionamentos Com os amigos Com os colegas De trabalho Principalmente Com os meus Familiares Mudou Hoje eu vejo O sucesso Na minha vida Bem sucedido Nos meus relacionamentos Principalmente No meu casamento Com harmonia Com tolerância Com companheirismo Com afeto E o bem Mais valioso Que eu tenho Minha maior riqueza É o Espírito Santo Na minha vida Isso eu não troco Por nada Olá Abissão Macedo Meu nome é Michela Quando eu cheguei Na Igreja de Inversão Há 16 anos Atrás Eu era uma pessoa Sem direção Vazia Sem paz No meu interior E só pensava Em morrer E logo de início Foi meu primeiro presente Em receber o livro Nos Passos de Jesus No livro Eu aprendi Como ser submissa A Deus O significado Com o batismo Nas águas Como orar Como jejuar E o principal Que é o que me faz Permanecer até o dia De hoje Que é o batismo Que é o batismo Com o Espírito Santo E continuar Essa jornada cristã Nos dias de hoje E eu agradeço E eu agradeço ao Senhor Bispo Macedo Pela oportunidade De escrever Essa literatura Nos Passos de Jesus E alcançar As pessoas sofridas Assim como me alcançou O livro Nos Passos de Jesus Do Bispo Edir Macedo Está disponível Nas melhores livrarias Ou adquirir agora Com rapidez e segurança Para entrega em sua casa Através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br Porventura o cálice de bênção Que abençoamos Não é a comunhão Do sangue de Cristo? O pão que partimos Não é porventura A comunhão do corpo de Cristo? A Santa Ceia É a mais importante Celebração cristã Ela possibilita Que os que verdadeiramente creem Tenham a comunhão Com o Senhor Jesus Por meio dos elementos sagrados Isto é Comer do pão E beber do cálice Nos coloca em unidade E em concordância Com o Salvador Através da Santa Ceia Os caídos se levantam Os fracos são fortalecidos Os desviados são restaurados E a vida de Deus É derramada Portanto Se você anseia a vida Que vem de Deus Participe da Santa Ceia Do Senhor Nessa quarta-feira Às 20 horas No Templo de Salomão Ou em uma Universal Inclusive hoje nós vamos ter a Santa Ceia E você é o nosso convidado Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Santa Ceia É aquela comunhão Íntima Com o Senhor Jesus A Santa Ceia É a cerimônia mais importante Dentro do cristianismo É a cerimônia Em que nós Participamos Fisicamente De um Jesus Espiritual Hoje em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Mas amanhã nós estaremos de volta aqui Falando desse assunto Procurando abrir o seu entendimento Para que você possa Usar essas asas da fé Que você recebeu Do Espírito Santo Tá bom? Deus abençoe a todos E até amanhã Em nome do Senhor Jesus Eu não posso aceitar Uma vida de fracasso Se o Deus que eu conheço Maravilhas tem criado Eu não posso mais viver Sem mostrar tua grandeza O sol que o Senhor criou Ainda aquece o meu planeta Mede os céus a palmas E o mar na concha de tuas mãos E também tesouros montes Em balança de precisão Chama as estrelas pelo nome Sem nenhuma esquecer As nações são como o bingo Que do balde caiu Quero mostrar em minha vida Um testemunho sem igual Com teu poder incomparável Tu és o Deus que vence o mal Completa em mim a tua obra Para que todos possam ver Enxergue em mim a tua glória Ó meu Senhor Me faz vencer Mede os céus a palmas E o mar na concha de tuas mãos E também pesou os montes E também pesou os montes Em balança de precisão Chama as estrelas pelo nome Sem nenhuma esquecer As nações são como o bingo Que do balde caiu Quero mostrar em mim Quero mostrar em minha vida Quero mostrar em minha vida Um testemunho sem igual Com teu poder incomparável Tu és o Deus que vence o mal Completo em mim Completo em mim a tua obra Para que todos possam ver Enxergue em mim a tua glória Ó meu Senhor Me faz vencer Ó meu Senhor Me faz vencer Que do balde caiu 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 A pós-duga Que do balde caiu